Eita, o trânsitozinho hoje tá daquele jeito rapaziada, o trânsitozinho tá top, gravar um vlogzinho rapaziada Galera, por que que eu tô gravando vlog? É, eu não tô com dinheiro pra fazer modificação na bike ainda rapaziada Aí galera, já que não tem dinheiro pra gastar nos projetos, por enquanto eu tô dando uns rolê nela né Aí é horáriozinho de pico, de pegar o trânsito, que é mó da hora né Gosta assim rapaziada, moto com arrancada E não tem arrancada, serve não Vou ter a telária responde Eita, o trânsitozinho tá bonito Eita, o trânsitozinho tá bonito, então eu tô gravando Vamos lá. Vamos lá. O sangue do cara foi tanto sangue que escorreu até o outro lado. Uns dizem que foi suicídio, outros dizem que foi um acidente mesmo, mas ninguém sabe exato o que foi. Mas tinha umas mensagens aí que o cara deixou, mano, tipo de despedida, tá ligado? Aí a galera acha que foi suicídio, ele tentou se matar. Tentou não, né? Conseguiu, infelizmente. Mano, eu sou me freando assim que nem um louco, galera, mas eu sempre tomo distância, entendeu? Entendeu? Tipo, eu só entro no corredor, se tiver como eu saí dele. Tipo, se o carro me fechar, não vier outro carro atrás, deve ter pra frear, alguma coisa assim, entendeu? Eu não sou louco de entrar, tipo, de uma vez, mano, que nem muita galera faz por aí, né, mano? É legalzinho brincar no trânsito, mas é perigoso, rapaziada. Ó, esse carro aí não sei pra onde é que vai, ó. Tem que ficar atento já. O sinal já fechou, então eu não vou passar, né? Quem quiser passar, passa. Ó lá, ó. Aí, ó. O sinal fechou e o cara passou, ó. É isso que eu tô dizendo. Se acelera, mas tem cuidado. Tem que ver quem tá lá na frente, mano. Tem que ter uma visão de águia. Vamos tumultuar de novo no trânsito. Mano, velho, o Hilux vai dar, mano, atrás, você é doido, velho. Ó lá, filho, ó lá, ó lá. Vai entrar? Ah, não vai, velho. Se o negócio certo não vai entrar, não, então. Não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. Olha, olha, olha o trânsito. Vem fazendo engarrafamento. Tô, tã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã Eita, 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 eita Não sei de que eu ultrapasso agora Paralapa Olha gente, um carro movido a lenha, pra quem nunca viu Agora que tá em Arapá Rapaziada, finalizando o vídeo aqui na rotatória galera Tô indo pra casa agora, chega de vídeo por hoje Já andei demais mano, deu acho que umas 4 voltas nesse negócio aqui mano Então rapaziada, até a próxima aí, espero que vocês tenham gostado É um rolezinho, enquanto a bike tá lá parada Tô podendo ajeitar a bike agora, né, reformar ela Então eu tô gravando um vlogzinho pra vocês, beleza? Então rapaziada, valeu, até a próxima aí Oi